É o Coroca e o MC Bertinho Sucesso do verão, novinha vem devagarinho Se escorregar é melhor cair, beleza Se escorregar, é minha cair Se escorregar, é minha cair Segura, agarra, aperte e não solta Coitado novinho Pega na minha, pega na minha Segura, agarra, aperte e não solta Coitado novinha Pega na minha, pega na minha Tá tudo suatinha, tudo amoradinho Tá calor, que calor no motelzinho novinha Deixa eu te enxugar, vem pra cá Mas cuidado pra não cair Te dei banho de uísque, tá tudo molhado aqui Fecha de onda, vem rola, pega na minha mão Agarra, aperta, que hoje é só pressão Se escorregar, novinha É minha cair, minha cair, minha cair, minha cair E se escorregar, novinha É minha cair, minha cair, minha cair, minha cair E se escorregar, novinha É minha cair, esse é boroca É o boroca E o MC Vertinho é o sucesso do verão Novinha vem devagarinho Desliza a bebeção Se escorregar, é minha cair Se escorregar, é minha cair Segura, agarra, aperte e não solta Cuidado, novinha Pega na minha, pega na minha Segura, agarra, aperte e não solta Cuidado, novinha Pega na minha, pega na minha Tá toda zoadinha, toda molhadinha Tá calor, que calor No motelzinho, novinha Deixa eu te enxugar, vem pra cá Mas cuidado pra não cair Te dei banho de uísque Tá tudo molhado aqui Deixa de onda, não enrola Pega na minha mão Agarra, aperta aqui Hoje é só pressão E se escorrega, novinha É minhoca aí, minhoca aí Minhoca aí, minhoca aí E se escorrega, novinha É minhoca aí, minhoca aí Minhoca aí, minhoca aí E se escorrega, borrada É minhoca aí, minhoca aí Minhoca aí, minhoca aí E se escorrega, paradinha É minhoca aí É o Coroca e o MC Bertinho É o sucesso do verão Novinha vem devagarinho Desliza a bebeção Vai até o chão Vem novinha